Madrugada, e eu sem sono O peito, o coração magoado Tá buscando ela Solidão, vai machucando Meu coração acelerado Tá pedindo ela Um porta-retrato da sala Traz recordações E esse amor despedaçado Feito um cristal quebrado Jogado no chão Vai saudar e vai dizer Que ainda gosto dela Me sinto um passado sem ninho Voando sozinho Sem os beijos dela Tu vai saudar e vai dizer Que dói meu coração Que tudo aqui sem ela é nada É o jogo de carta marcada Que ainda é um céu de solidão Solidão Vai machucando Meu coração acelerado Tá pedindo ela No porta-retrato da sala Ela traz recordações E esse amor despedaçado Feito um cristal quebrado Jogado no chão Vai saudar e vai dizer Que ainda gosto dela Me sinto um pássaro sem ninho Voando sozinho Sem os beijos dela Sem os beijos dela Vai saudar e vai dizer Que dói meu coração E tudo aqui sem ela é nada É o jogo de carta marcada É o céu de solidão E aí bonito demais menino Parodinho?